E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou mostrar o novo lançamento que é o Moto Willi 2 Plus e também já passar o código para você ganhar 8 mil de dinheiro grátis no jogo. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo com lançamento de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogosOnline do YouTube. Mostrar o procedimento para você pegar o código de presente e falar sobre esse novo jogo, que é o jogo que veio para substituir a versão original de 2018. Infelizmente, devido a problemas técnicos, o jogo vai ter que sair da Google Play Store, o jogo de 2018, e vai entrar esse novo que é a versão Plus, é uma versão melhorada do jogo original. Você começa com muito mais dinheiro logo no começo do jogo e também você pode ganhar esse presentão de 8 mil. Além de que é muito mais fácil ganhar dinheiro no jogo, cada item dá o dobro de recompensa em dinheiro virtual, aqui no jogo para você comprar as mods. Primeiro você tem que tocar aqui em português para poder pegar o código, na versão em inglês não tem esse código. O jogo está zeradinho aqui, eu acabei de instalar, começa com 10 mil, você pode escolher várias mods logo de início. Além do presente que eu vou passar aqui, você consegue comprar mais mods ainda. Eu vou comprar essa daqui que seria a Titan 150, que aqui no jogo se chama Street 150, que é uma boa moda para começar. Você tem que ver a versão do jogo, que aqui é 0.1. Nada garante que esse código vai continuar funcionando em outras versões, então usa logo antes que ele deixe de funcionar. Lembrando também que é muito importante logo no lançamento do jogo, avaliar ele com 5 estrelas lá na Google Play e deixar o seu comentário lá, para que o jogo ganhe relevância, ganhe downloads. E esse é um grande incentivo para que o desenvolvedor continue criando jogos gratuitos e cada vez melhores. Você tem que vir aqui em loja, depois que você comprou a primeira moda, você volta aqui em loja e já vai aparecer esse presentinho verde. Você toca nele e vai colocar o código que é 2022. Você coloca aqui, digita, muito simples, fácil de lembrar, 2022. Você toca em OK. Eita, coloquei errado, é 2022. Esse 8 aqui. Tem que ser um 0. 0. Eita, pera aí, deixa eu arrumar. É muito pequeno aqui. É ruim para digitar, mas vamos lá. Ganhou 8 mil. Beleza, vou voltar. Já tem 14 mil aqui, eu posso comprar outra moto se eu quiser. Mas eu vou mostrar o jogo como é que funciona. Por enquanto uma moto só para começar, tá bom? Mas se você quiser, você pode comprar outras motos. Para quem não conhece o jogo, né? O jogo de down ground, de empinar a moto. Você precisa passar as fases fazendo pontos. Ganhar vários pontos para finalizar as fases com 5 estrelas. Aqui é o tutorial. Você acelera, dá um impulso para trás para poder puxar um grau. Se a moto subir demais, você freia para não tombar para trás. E é basicamente isso. Pode raspar a rabeta aqui e tal. E ir fazendo os pontos. Tem que ganhar pelo menos 50 pontos para poder passar a fase com uma estrela. E tem os itens para você também pegar e ir ganhando mais dinheiro ainda. Já faz um tempo que eu não gravo o vídeo. É porque eu estou criando um novo jogo. Eu não posso falar muito sobre ele ainda porque também não tem muito o que mostrar. Mas quando tiver novidades, eu posto aqui no canal. É isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Fique com Deus.